Ora aqui estamos nós de volta com mais um Epai hoje com uma cena muito louca, basicamente uma caixa para a Raspberry Pi 4, mas isto não é bem uma caixa. Em primeiro lugar, dar aqui um thumbs up para o Tony de Salve, que é a pessoa responsável pelo design, pela construção, isto não é nenhuma fábrica na China, é uma pessoa que faz cenas, desenvolveu isto que está aqui, que está muito, muito louco mesmo, tem um aspecto do Mac Pro, mas em design para Raspberry Pi. Uma coisa que tem também um aspecto espetacular e uma qualidade muito boa são, adivinha, 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 são os tinteiros da 4pring.pt, que é o patrocinador deste vídeo, onde dá-se a encontrar tinteiros e tóneis a preços espetaculares com uma qualidade muito boa, mas muito boa mesmo, com um preço espetacular e entregas entre 24 a 48 horas em nossas casas com suporte 4pring.pt. Meus amigos, muito rapidamente, tentando manter este vídeo conciso, nós aqui no canal vimos com esta, três caixinhas, ou seja, a original da Raspberry Pi 4, aquela que é desenhada de origem para a Raspberry Pi, que não tem nada de mal, eu até gosto das cores e é giro e não sei o quê, mas a nível de arrefecimento, vocês lembram-se que não tem dissipação, portanto temperaturas, e eu já, vamos rever aqui. Depois, mais tarde, vimos aqui no canal uma com ventoinha, que já conseguiu umas temperaturas porreirinhas com um som, aliás, sem ruído, e agora esta que está aqui. Agora a questão é, Roberto, é pá, está muita louca, está muita ficha, eu vou deixar o link lá em baixo para vocês darem uma espreita dela, ela é feita nos Estados Unidos, no entanto, para aqueles que estiverem mesmo interessados em comprar, então, vão apoiar a pessoa que faz isto, que é o Tony de Salvo, que o homem vibra com estas cenas, e para além disso, eu não paguei portes, portagens, digamos assim, a alfândega para cá, porque o valor é pacífico e tal, e está-se bem, portanto, é sem estresse. Agora, uma questão que podes colocar é, Roberto, está muita louca, mas e como é que é a dissipação? Porque tem ventoinhas? Não, não tem ventoinhas nenhumas, isso é muito fixe, isto é um bloco maciço de metal, é pá, isto está muito louco, ou seja, isto é o dissipador, basicamente vocês vão sentir, vão sentir a temperatura, ainda agora estava a fazer teste e ela está quentinha e ela aquece por todo lado, portanto, e depois, quanto mais fresca estiver a zona envolvente desta caixa, mais fresca vai estar, portanto, aqui depende, se vocês estiverem com 50 graus de temperatura cá fora, se calhar não vai arrefecer, mas se estiverem com, eu estava com 27 ainda agora a fazer os testes, pá, impecável, sem estresse nenhum. Agora, vamos falar aqui um bocadinho de temperaturas antes que tu te vás embora. A primeira caixa que nós utilizamos, já hoje fiz novamente testes para poder comparar umas com as outras e facilmente ali num stress test de 5 minutos, a temperatura ambiente quando eu iniciei estava a 26 graus e, basicamente, ela atinge uma temperatura de 74 graus centígrados, num stress test de 5 minutos. Já agora, antes de avançarmos para os outros testes, atenção que este stress teste é mesmo um exagero. Raspberry Pi, normalmente com servidor Plex, os servidores que eu tenho lá para uma system e mais, não sei o que, não sei o que, é tudo a bombar, pá, nunca vai fazer com que o Raspberry Pi aqueça assim ao máximo. E, eventualmente, quando eu ponho ali o YouTube e não sei o que, ela puxa mais um bocadito, ou outra coisa que puxa, mas nunca com estes testes exagerados que eu estou aqui a fazer. Mas isto para dizer o quê? Que é que ela vai em 5 minutos ou 74. E se eu deixar lá mais tempo, ela vai mais até começar a fazer um thermal jótulo muito agressivo, ou seja, abaixar a frequência do CPU que é para conseguir aguentar. Portanto, não é o desejável. Então, aí entrou em ação aquela caixinha com ventoinha e que tem uns dissipadorzinhos e aqui já se consegue um resultado muito porreirinho, ou seja, eu consegui ali temperaturas máximas no mesmo teste de 58 graus centígrados, o que é aceitável. Digo-vos, sinceramente, é uma caixa muito baratinha. Eu vou deixar, vou tentar deixar o link lá em baixo. Se não deixar, está algures para aqui a review que eu fiz dela. Está baratinha, com dissipação ativa através da ventoinha, etc. Vocês vão conseguir ter um setup porreirinho, tal e qual como eu fiz na review. Vou dizer o mesmo resultado aqui. Agora, olhando para esta moça, fica naquela, pá, será que consegue? Será que consegue? E ela consegue. Ela, no mesmo teste, e a temperatura ambiente já tinha subido para 27.7, mas estou em erro. Ela consegue um mínimo de 34 e consegue um máximo de 45 graus. Neste teste, é um abuso. É um abuso mesmo. Uma coisa passiva conseguir 45 graus. Já pá, está um espetáculo. Então, eu não fiquei satisfeito e digo assim, bom, eu vou deixar isto aqui pelo menos uma hora. E a verdade é que ela, uma hora, com aquele teste muito bruto, conseguiu uma temperatura máxima de 68 graus. E atenção, 68 graus já é uma temperatura que está ali a chegar aos 70. E apesar de ser uma temperatura ainda aceitável, eu já não curto muito. Mas, era só mesmo para ver a capacidade. E se ela aguenta uma hora com aquela temperatura, então, sem stress nenhum, ela aguenta mais tempo ainda. Mais uma vez, relembrar que nada. Aqui, queria salientar que a diferença desta para a primeira caixinha, são de cerca de 29, 30 graus. Portanto, a temperatura que esta atinge, a outra atinge sempre mais de 30, pelo menos. E cerca de 3 a 14 graus desta para a que tem ventoinha. Portanto, esta está no topo da performance. E este teste que vocês viram aqui, demora, ponham sempre 30 graus em cima de outra. Portanto, 68 vai com os 98, que é um exagero mesmo. Aliás, ela possivelmente não chega lá porque começa a fazer termotrottle e tem que mandar coisas a baixo. O CPU tem que vir com uma frequência muito baixinha, que é para conseguir reduzir. E vocês aí deixam de fazer coisas lá atrás. Passam a ser uma Raspberry Pi 4, passam a ser uma Raspberry Pi 1, porque aquilo vai, sei lá, mínimo. E isto, não vamos alongar mais. Resultado, e resumindo, grande caixinha que está aqui, muito bem desenhada. Mais um thumbs up para o Tony da Salve. A minha missão aqui é basicamente não vender isto a vocês. Não é o objetivo. Claro, se algum quiser, estiver interessado em comprar, etc. O feedback é 5 estrelas. Está muito louco mesmo. Mas é passar a palavra, porque ele é um produtor individual, digamos assim, e quer transmitir cá para fora da forma que ele consegue, que produziu um produto espetacular. E a verdade é essa. É um produto mesmo brutal. Está muito louco, está muito bem desenhado. Não é feito, e isto dá muito valor para mim, pelo menos, não é feito numa fábrica qualquer. Não, é feito por ele, lá no sítiozinho dele, que se calhar é uma garagem, é um laboratóriozinho. E acho que conseguiu desenvolver aqui uma cena muito louca mesmo. Portanto, um grande thumbs up. Mais uma vez, se puderem, dêem uma checada no link lá em baixo. Independentemente de comprar ou não, vejam o trabalho do homem. Isto está um espetáculo. E se puderem, deixem também um comentário. Já vai falar de comentários. Vocês têm vergonha de deixar aquelas frases e cenas, mas eu vou pegando em outras cenas. E hoje em vez da frase, fica aqui uma cena, uma partilha do Ricardo Vicente, que diz uma cena muito acertada, que é, até parece bem, e ele está a falar aqui do vídeo que nós fizemos da Android TV na Raspberry Pi 4. Foi um vídeo espetacular. É um guia muito louco. Acho eu, pelo menos, eu o curti muito. Mas ele diz, até parece bem. Agora, para o que um dos mortais que gosta de comprar, chegar a casa, e já está a funcionar, esta opção está longe de ser económica e funcional, mas não há mais vale uma Mi Box S. Cinco estrelas. Tens toda a razão, Ricardo. Por que é mesmo isso? Agora, para aqueles geeks, mais geeks, como nós, que curtimos experimentar cenas, acho que faz sentido nós testarmos e utilizarmos e partirmos a cabeça e depois chegar à conclusão que, já, uma Mi Box S, se calhar é mais fácil para aquilo, mas, entretanto, é um curti muito bem mesmo. E o Ricardo diz que, para quem tem a Raspberry Pi parada em casa, aí sim é uma boa opção. Isto está muito bem explicado, como sempre. Ricardo, um grande thumbs up para ti e, agora sim, um thumbs up para todos vocês. Se o vídeo foi útil, então não te esqueças de deixar aquele thumbs up lá em baixo. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.